Este programa tem o patrocínio de... ou por e-mail geral arroba aquafit.pt. Obrigado pela confiança. O Aquafit deseja-te uma Páscoa Feliz. Fórum de Esporto. O momento de entrevista sobre as instituições, as individualidades e os eventos ligados ao desporto. Olá, boa tarde. Bem-vindos a mais uma edição do Fórum de Esporto, espaço dedicado ao desporto na região. Hoje damos especial atenção ao futebol distrital, da Associação de Futebol de Braga. Temos connosco o treinador do futebol clube Marinhas, Carioca, que se junta a nós neste nosso formato que mantemos online neste Fórum de Esporto. Vamos então olhar um pouco o campeonato da ProNacional que caminha para a reta final Carioca. Olá, boa tarde. Obrigada, antes de mais, pela presença. O Marinhas, já aqui há uns meses tínhamos conversado e o Carioca dizia que este Marinhas ainda tinha muito para crescer até ao final da época. Esta luta pelo segundo lugar da ProNacional da Série A confirma isso mesmo, Carioca, essa previsão de crescimento? Olá, boa tarde. Obrigado mais uma vez pelo convite. Sim, acabo por confirmar as expectativas que eu tinha. Acho que tudo aquilo que eu pensei no início da época está a correr mais ou menos dentro do perspetivado por mim, não pelo perspetivado por outras pessoas. Mesmo dentro do clube era difícil perspetivar uma coisa tão... um campeonato tão bom. Mas dentro das expectativas que eu tinha, claro que estamos a superar as expectativas, também não posso dizer que não estamos a superar, mas eu tinha a convicção de que poderíamos fazer um campeonato deste nível com a equipa que tínhamos. Embora no início eu tinha lhe dito que queríamos ser o outsider, agora acho que já nem somos outsiders, já somos uma certeza do campeonato, porque chegamos já agora, vamos para a última jornada e estamos em segundo lugar. E acho que temos de ter mérito também por conseguir ocupar esta posição. Falta uma jornada então para terminar esta fase da Pro Nacional, da Série A, o Marinhas ocupa o segundo lugar depois do triunfo nesta 25ª jornada diante do Sampaio d'Arcos, 1-0. Como é que foi este jogo, Carioca? Não foi um jogo tão bem conseguido da nossa parte, acho que por ser o último jogo em casa, acho que as minhas jogadoras ficaram um bocadinho afetadas pelo ambiente em si e do próprio jogo, e acho que não fizemos um jogo tão bem conseguido como nas últimas jornadas. Só que lá está, o crescimento da minha equipa também nota-se nisto, num jogo menos bem conseguido, conseguimos ganhar na mesma. E isso mostra alguma maturidade da equipa para conseguir também, nos momentos menos bons, conseguir um bom resultado na mesma. E acho que foi mais por aí, porque o jogo foi muito equilibrado, não houve muitas oportunidades de dolo, acho que tivemos mais oportunidades, acabamos por merecer, mas não fizemos um jogo tão bem conseguido como nos últimos jogos. O crescimento da equipa tinha sido acentuado de jornada para jornada, e nesta jornada aqui fizemos um bocadinho abaixo daquilo que costumamos fazer. Também se calhar alguma ansiedade, não é, nesta reta final do campeonato. Sim, até porque era a apresentação das equipas mais jovens do clube, tinha muita gente no estádio, e isso pode afetar de alguma forma os jogadores. E estavam um bocadinho precipitados, ontem, quando tínhamos a bola principalmente. Mas depois conseguimos reajustar, eu também fiz alguma gestão, porque são as últimas jornadas, embora que os jogadores tenham os dois muitos minutos, mas há um ou outro que eu também quis premiar, e tínhamos que fazer algumas alterações, e depois na segunda parte, quando reajustávamos mais perto daquilo que costumávamos fazer, conseguimos marcar a bola e conseguimos ganhar. A última jornada vai ser em casa do Porto d'Avo. O que é que se pode esperar, a perspectiva para esse jogo, Carioca? O Porto d'Avo também é, quanto a mim, as melhores equipas do campeonato. O sexto lugar, não sei se reflete bem a qualidade da equipa do Porto d'Avo, que tem bons jogadores, tem um bom treinador, e vai ser um jogo difícil, em que nós vamos querer ganhar para tentar assegurar o segundo lugar, porque chegamos a um ponto em que, menos que o segundo lugar, para nós também já não é muito satisfatório, porque, e eu tenho dito aos meus jogadores, nós ainda podemos acabar em quarto lugar, terceiro ou quarto, não é? E se acabamos em terceiro ou quarto, não acaba de ser igual a um segundo lugar. Até porque um segundo lugar, no contexto que o Marinhas está, em termos de equipe, em termos de clube, em termos de investimento, de orçamento, o segundo lugar é muito mais que o segundo lugar, na minha perspectiva. E se nós queremos promover também os nossos jogadores ficarem segundo a uma coisa, ficarem em quarto, se calhar é outra. Nota-se que quando nós chegamos ao segundo lugar, a nossa visibilidade é completamente diferente. É uma espécie de título de campeão este segundo lugar, se o mantiverem na próxima jornada, na última. Eu acho que sim, porque dentro das condicionantes todas que nós temos, dentro do projeto que nós temos, que é um projeto de formação, de jogadores da formação, é que nós não temos um projeto com alguns jogadores da formação em que vamos apostando um ao outro. Nós temos um projeto mesmo assente na formação do Marinhas. E aí acaba por ser um projeto diferenciado em relação às outras equipas, que têm um ou outro jogador que aproveitam da formação, mas nós temos uma grande parte, a maioria dos jogadores, 90% dos jogadores foram formados no clube. E isso aí é um bocadinho diferente. e com tantos jogadores da formação, com tantos jogadores jovens, um segundo lugar nesse campeonato, não houvesse o do Miense na forma em que teve esta temporada e nós andávamos numa luta que não era a nossa. E acho que isso aí acaba por premiar um bocadinho todo o nosso trabalho aqui também no clube. E permite também valorizar os jovens, não é? E de alguma forma poder fazer com que eles possam saltar para outros voos, de alguma forma? Um dos nossos objetivos é mesmo nós também potenciar a formação do Marinhas para poder alguns jogadores darem algum salto na carreira. Porque eu acho que isso só valoriza também o trabalho mesmo do clube, o trabalho da equipa, o trabalho dos miúdos, ao contrário de outros que querem segurar os miúdos nas suas equipas. Nós acho que uma forma de promoção é eles saírem para patamares melhores. E o nosso objetivo também é um bocadinho esse. Temos jogadores mais velhos que nos sustentam ali o grupo e depois temos os mais novos que têm muita qualidade e que nós queremos promover e que para nós seria um motivo de orgulho se algum deles conseguisse saltar alguns patamares e mereciam. Sinceramente mereciam porque pela qualidade que eles apresentam domingo após domingo acho que mereciam. E se isso não aconteceu vai ser uma frustração da nossa parte. Também alguns miúdos não conseguirem dar esse salto porque não sei porquê mas começamos a sentir que temos muitos miúdos de qualidade mas parece que não são olhados da mesma maneira que se for um miúdo de outro tipo de contexto. Porque os meus miúdos nunca jogaram na formação num Braga num Borto num Sporting ou num Benfica parece que tem ali uma barreira porque quando perguntam há miúdos de 19 anos onde é que ele fez promoção? Quando dizemos que é no Marinhas parece que tem ali logo um entrave e deixamos um bocado frustrados. nós sentimos que esses miúdos têm um potencial muito grande e só porque fizeram a formação no Marinhas têm mais dificuldades que outros que se calhar passaram em juvenis ou iniciados noutros patamares e não têm tanta visibilidade. Não consigo perceber muito bem porquê. E porquê é que acontece isso? O Carioca há alguma explicação? Não consigo perceber é mesmo uma questão mais de imagem não sei porque em termos de potencial não são inferiores a esses que passaram no Sporting não bem ficam no Porto em iniciados os juvenis só que lá está a imagem também conta um bocadinho e eles passarem num patamar diferente podia ter dado outro tipo de estatuto não sei anoto mesmo isso a nível da seleção de Braga nós com o campeonato que estamos a fazer não conseguimos meter nenhum jogador na seleção de Braga acho que aliás na série A ao ver bem o segundo terceiro e quarto classificado não consegue meter um jogador na seleção de Braga não faz muito sentido mas pronto são opções que o treinador toma da seleção e nós temos que respeitar mas acho que também era bom promover algum tipo de miúdos que andam neste tipo de clubes que às vezes são surpresas no campeonato e também podem ter essa oportunidade a seleção está muito bem servida com muito bons jogadores já com um certo estatuto lá está já mais velhos mais experientes mais maduros também para entrar numa competição que temos que ganhar aqui na Associação para o Braga tentar ganhar o torneio das regiões eu entendo um bocadinho essa parte se calhar dá mais segurança um jogador mais experiente mais maduro mas acho que também poderia-se ter premiado outros jogadores e eu não estou a falar só de Marinhas porque vi noutros clubes e muitos clubes jogadores com alguma qualidade que também não foram chamados não estou só a falar em relação a Marinhas a questão geográfica também terá terá interferência vocês estarem ali olhando ao mapa ali mais mais afastados completamente ainda ainda ontem conversa com o treinador de São Paio da Artista que revela um bocadinho a ideia que se tem ele estava já falado os miúdos perder miúdos para o ano poderem ir para outros patamares não sei o que e falou-me logo ah vocês têm aqui o Forjães tipo o Forjães só porque é aqui perto das Marinhas ou de esposa não se pensa num miúdo ir para a Braga ou ir para a Guimarães não é? mesmo que fosse um projeto de 23 pensa-se logo tipo Forjães que é aqui mais perto acho que por aí se nota que nós estamos um bocadinho desviados ou deslocados e acaba por ser mais difícil mais limitado também de alguma forma não é? às vezes perguntam-me ai projetos e não sei o que não aparece nada não há nenhuma perspectiva de poder mudar de clube ou de crescer alguma progressão em termos de carreira porque eu acho que nós estamos aqui muito encostados um bocadinho ao mar e passamos um bocadinho ao lado mas fomos a reparar do Conselho de Espolisiana temos Forjães no CNS temos três equipas no Cláudio Nacional e podemos ter outro tipo de visibilidade que não temos mas também não é uma crítica E o que é que é preciso para mudar um pouco esta mentalidade de Carioca? É isto é os que é em segundo lugar é os resultados é os resultados é o sucesso porque se não for por aí ainda mais difícil fica mesmo assim não acho que seja que seja isso que vai mudar é isto tudo mesmo tendo resultados há treinadores aqui do nosso Conselho que têm tido resultados o Carlos Viana não for já que têm tido resultados e não têm e também não têm não têm saído muito aqui desta zona não é? pode ser por opção de ele isso eu também não sei mas era normal aparecer algum tipo de projeto diferente fora do Conselho e também não sei se ele não foi é porque não apareceu nada assim tão concreto ou tão forte que eu tenha levado a escolher outro outro projeto mas sentimos um bocadinho isso mas é uma crítica que não é uma crítica é construtiva não é? é construtiva e é mais uma constatação de um facto não é nada contra ninguém ainda agora falei da seleção tem excelentes jogadores na seleção conheço todos os jogadores que estão na seleção são todos muito bons também não tem nada a ver com isso só caso eles podesse abrir mais um bocadinho algumas portas para alguns miúdos principalmente porque os jogadores que também já têm esse tipo de carreiras com 30 anos 30 e poucos já têm suas carreiras feitas também já não vão passar muito disto do Pro Nacional eu sei que eles têm orgulho em representar a seleção bem bem mas também se podia abrir aqui uma janela de oportunidade para os miúdos mais novos destes clubes também mais com menos número digamos na associação se calhar porque a seleção também é uma espécie de prémio pela boa temporada se o Marinhas faz esta boa temporada a par do Lumiense o Lumiense tem sido representativo nas convocatórias mas é normal o Lumiense e o Urito pelo campeonato que estão a fazer é normal eles terem mais jogadores na seleção também isso aí acho que é um bocadinho natural e eu sei que também se tenta dividir se calhar pelos outros clubes mas fica um bocado estranho tipo os três clubes a seguir ao Lumiense os três clubes melhores classificados na série A não metem nenhum jogador na seleção e acho-se um bocadinho estranho mas são opções que temos que respeitar Vocês chegam a esta última jornada no segundo lugar mas em igualdade pontual com o Santa Maria algum receio de que possam de alguma forma ser surpreendidos pelo Santa Maria? Não não temos receio de ser surpreendidos o Santa Maria também é uma boa equipa nós estávamos a contar com com esta luta até ao fim o normal seria o Santa Maria ficar em segundo lugar o anormal é o o Marinho ficar em segundo lugar claro que nós sabemos que vamos ter que ganhar em porto para segurar se empatar ou perdermos dificilmente vamos segurar o lugar que temos mas claro que o Santa Maria vai fazer pela vida também para conseguir o segundo lugar porque o Santa Maria também tem um projeto que foi pedido por o Marinho também tem uma aposta forte na formação e também acho que o segundo lugar para ele também significa um bocadinho mais que o segundo lugar e justamente também não se fala muito mas são trabalhos que não são tão fáceis como parecem os resultados às vezes quando impedem a dificuldade destes trabalhos porque nós ao conseguir esse tipo de classificação parece que está sendo tudo bem mais ou menos fácil mas são trabalhos um bocadinho desgastantes digamos porque no ponto acabamos por estar ainda a dar continuidade à formação dos meses que vêm do departamento juvenil e eles não chegam a cenas preparados e nós estamos fazendo um trabalho e aí um bocado de formação nos primeiros anos com o outro e não é assim tão fácil e é um bocadinho desgastante eu estou há quatro anos neste contexto e confesso que com os resultados tudo fica mais fácil claro isso aí não há dúvidas mas neste contexto se não houvesse resultados eu acredito que não seria nada fácil como é que como é que se motiva os jogadores como é que vai ser esta vossa última semana de trabalho como é que se vai motivar os jogadores para este jogo decisivo carioca eu tenho a só que ter um grupo espetacular nós já não temos um objetivo já há muito tempo o nosso objetivo é a manutenção fazer a melhor classificação e eu sinto a cada semana uma alegria neles uma felicidade uma vontade de treinar que é incrível mas eu vou-lhe confessar que esta última semana foi um bocadinho difícil para mim e eu tive que gerir o grupo e a equipa para preparar o jogo custou-me muito fazer o 11 custou-me muito fazer os 18 custou-me muito deixar os jogadores de fora porque eles estão todos a um nível muito muito igual não me facilitam muito a vida não me facilitam muito a vida e é um prazer para mim estar a treiná-los neste momento porque mesmo nós estando num contexto em que já estamos completamente tranquilos eles vão para o treinador e tudo e dificultam-me mesmo as minhas opções e quem não tiver muita gente acaba por ser um bom sentimento de alguma forma é uma dualidade não é? quem não tiver sei que há pessoas que podem passar mais um bocadinho ao lado até porque lá está nós não somos muito publicitados digamos em termos de comunicação social mas nós de semana para semana trocamos muito jogadores trocamos sistema tático a equipa consegue manter um nível sempre muito bom e eu por ter uma equipa de miúdos não tenho uma equipa abate eu tenho muitas opções e posso jogar de uma maneira ou outra com tanto aquilo que quiser para os jogos e mudo e eles assim me ajudam facilmente ao contrário que se possa pensar que tem um 11 de base e vai andando à volta daquilo e não tem um 11 de base todos os miúdos têm dado garantia de poder jogar em qualquer altura quando são chamados que respondem e nós eu acho que ainda não obtive um 11 em nenhuma jornada algumas vezes também por dificuldade em termos de uma lesão ou outra que aparece só que como nós conseguimos como ataque nesses miúdos não se ouve muito da parte do Marinho ou da minha parte daquele tipo de queixa de que não tenho este eu não tenho aquele porque se eu fosse por aí o meu capitão fez 5 jogos esta temporada o Salgado o João Múnica é um dos meus jogadores mais experientes no plano nacional fez 3 e eu sem eles consegui na mesma obter resultados e ter e ter uma dinâmica de equipa boa e eles sempre muito fortes em termos de grupo porque não estão a jogar tão importantes na mesma mas nunca nos agarrámos a isso e fomos jogando com aqueles que tínhamos nunca fomos arranjando desculpas e acho que também serve um bocadinho por aí de exemplo porque não adianta nada andar a chorar é jogar com os que temos é arranjar soluções não arranjar desculpas e é uma felicidade para mim ter esse tipo de meninos que consigo gerir desta forma e que chega um ponto em que tenho dificuldade em fazer um lance e isso aí com o treinador não há nada melhor que isso É esse também o segredo carioca desta boa época todos se sentirem parte da equipa não haver exclusões não haver aquele sentimento de jogadores que estão de alguma forma tristes ou desiludidos por não jogar por não ser opção pode ser também um segredo eu costumo dizer que eles não fazem parte eles são parte e às vezes o que fazer parte de um plantel é uma coisa o ser parte de um plantel é outra porque eles são uma parte importante e sentem-se importantes e eu não distingo muito se o jogador é mais novo ou mais velho claro que os mais velhos têm um estatuto diferente porque são eles que também me sustentam mas em termos de jogo em termos de campo para mim são todos iguais eu tomo as opções que tiver que tomar em função daquilo que eu quero para o jogo os mais velhos respeitam os mais novos respeitam e temos ali harmonia boa em que conseguimos fazer um tipo de gestão também saudável os resultados também permitem mas sim eles aceitam bem até porque são um treinador também sou um líder que gosto de comunicar com eles gosto de falar com eles não tomam opções tipo gratuitas digamos tudo tem uma justificação tudo tem uma lógica e eles sentem que aquilo que eu tento fazer é sempre o melhor da equipa e umas vezes eles podem sair prejudicados porque não jogam outras vezes são favorecidos e andamos nisto aqui uma semana jogam uns outra semana jogam outros e eles entendem porque é que jogam uns porque é que jogam outros e conseguimos ali um ambiente muito bom em termos de jogo temos um grupo muito forte também muito unido em que os mais velhos parecem pais dos mais novos e criam ali uma zona de conforto que às vezes me cria alguma preocupação em relação aos mais novos porque eu tenho medo que eles vão para outros contextos e vai depois falha pode falhar essa parte depois eles vão apanhar contextos um bocadinho mais agressivos entre aspas mais competitivos e não há aquele não há aquele grupo ou aquele treinador que vai estar a olhar preocupado se joga ou se não joga vai chegar a um ponto em que joga, joga não joga, não joga ninguém quer saber tem rendimento tem, não tem, não tem e eles aqui estão numa zona de conforto um mercado de raio porque o grupo acolhe-os de uma maneira em que eles se sentem muito muito protegidos digamos mas também só assim é que eles conseguem ter o crescimento que estão a ter acho que se fosse de outra forma eles também não conseguiam crescer tanto se fosse um ambiente mais hostil é um miúdo não conta tanto com o mais velho aqui não há diferenças pelo menos da minha parte eles sentem isso nas conversas que tenho com eles eles sabem e se tiver que chamar a atenção ao mais velho chama igual ao mais novo não há para mim não há ali diferenças nenhuma ao contrário que as pessoas possam pensar porque se é um treinador que pelo que ela tanto tem com o treinador às vezes parece que há um excesso de confiança mas não há não há só há um excesso de confiança fora do campo portanto do campo eles respeitam e respeitam minhas opções porque às vezes confunde-se um bocadinho o dar-se bem o já poder abusar e isso não acontece no Marinhas e eles percebem bem a linha que separa uma coisa da outra e o ambiente é super saudável também por causa disso Já pensou na próxima época de alguma forma Carioca uma vez que esta está mesmo a terminar a direcção já falou com você já vos pediu alguma coisa para estruturarem a nova época Não, para já até agora não houve nenhum tipo de contacto acho que sente-se que há um caso de alguma continuidade a direcção também acho que pelos vistos vai mudar alguma coisa mas sente-se que há algum tipo de de vontade de continuidade também o projeto já está mais ou menos solidificado mas só que eu disse só um bocado e às vezes parece que está tudo bem porque os resultados aparentemente indicam que está tudo top mas às vezes há coisas que não estão assim tão tão bem como eu gostaria por exemplo e eu vou ter que ponderar se vai ser para continuar ou não tendo o clube ou não porque não há nem função de ter um clube ou não ter eu tenho as minhas convicções se aquilo se eu me identificar com uns projetos já é uma coisa se não me identificar é outra e há coisas que mesmo no Marinhas há coisas que tem que mudar para eu poder continuar mas o Marinhas também já é muito este perfil do Carioca há quantos anos é que estar ligado ao clube eu estou como treinador tenho uma ligação de mais de 10 anos ao clube como treinador e como treinador já passa de 10 10 anos isso é que se confunde um bocadinho eu e o clube o clube e o Carioca às vezes até por aí também parece que estamos amarrados essa obrigatoriedade de continuidade de alguma forma não é obrigatoriedade nenhuma eu sempre continuo porque eu quis nunca me foi imposto nada e eu no dia que tiver que sair também vou sair da mesma forma e muitas vezes as pessoas podem pensar que pode ter a ver com um projeto A, B ou T até pode não ter a ver com um projeto nenhum eu tenho um tipo de personalidade que eu me enquadro nos projetos ou então não tenho que ter algum tipo de projeto já imente para ficar ou não ficar não entendo daí tenho tido algumas abordagens de uma coisa ou outra muito superficiais mas não é por aí que eu vou decidir ficar ou não ficar até porque eu estou num contexto em que muitas vezes dizem que eu estou num contexto um bocado estou na minha zona de conforto não estou a sentar como as pessoas pensam que os projetos que eu tenho tido no Marinhas são um bocadinho arriscados mas no fundo também eu olho para aquele meu projeto eu estou ali e eu escolho os jogadores e dentro daquele registro que eu gosto e tenho essa parte que o clube também me facilita e também acredita nas minhas capacidades enquanto líder e dar um poder de decisão nisso e nisso aí sinto-me confortável no clube mas há coisas que eu acho que temos que dar a outro espaço a outro espaço no clube para poder ser ainda mais competitivos porque temos que ter ambição e não é por ficar agora se ficamos em segundo lugar para mim está tudo bem para o ano ficamos em sétimo e noitavo está tudo bem acho que não tem que se ter sempre um bocadinho mais de ambição acrescentar sempre alguma coisa estagnar-me claro para não haver monotonia como treinador onde é que onde é que gostarias de chegar carioca alguma meta traçada como treinador a minha meta era eu ver um destes jogadores que eu treino num patamar acima ou dois patamars acima ou chegar a uma primeira liga e essa era a minha meta como treinador porque enquanto treinador não tenho não tenho um respectivo assim lá está e graças a mim estamos desbocados eu também só tenho o primeiro nível não sequer tenho o segundo nível ainda tudo tem influência e no futebol nós sabemos que há outras coisas que contam que podem ser só competentes eu acho que em termos de competências que já mostrei alguma competência até trabalhamos no contexto em que estou a trabalhar mas sou-lhe sincero não crio grandes expectativas porque acho que não vale também se forem surgindo projetos em que eu acho que posso dar passo na minha carreira também não ia dizer que não também tenho alguma ambição nesse aspecto mas não vivo obsticado com ter que dar passo ou treinar uma equipa num escalão superior não a minha maior alegria a minha felicidade era um dos meus jogadores sem grão no futebol isso para mim algum deles que já tenha dado de alguma forma um salto de carioca algum desses jogadores nestes últimos anos de formação que tens tido nós temos um jogador que também cheguei a treinar em iniciado o André Ramalho já no Guimarães de 23 e ele já conseguiu alguns patamares dos nossos séniores dos nossos séniores traparam um ou outro para a CNS mas nada ainda de muito relevante estamos com esperança que agora em frente a formada dos jogadores mais novos um ou outro possa dar o salto para patamar diferente mas para trás já temos alguns jogadores da formação que têm saído para outros patamares a nível sénior ainda não conseguimos projetar aquilo que achámos que poderia ser possível mas temos esperança que a partir de agora se consiga um ou outro jogador dos sénios começar a sair também Olhando ao campeonato da Pró-Nacional como é que perspectivas supostamente este formato das duas séries é também para voltar a ser reajustado ao formato antigo concordas que deve voltar uma Pró-Nacional só uma série? Bom eu acho que pelo contexto em que nós estamos em termos de subidas este ano por exemplo ano passado acho que faz sentido ser só uma série porque não faz sentido nenhum agora um domínio só um brito ficar fora de uma subida de divisão depois dos campeonatos que fizeram acho que não faz sentido nenhum para isso é melhor passar para uma série e o campeão sobe e acabou agora fazerem duas séries até porque ainda não há garantia de que os dois possam subir não é? não há garantia que os dois possam subir sequer depois vai de ganhantes de chitas de CNS isto e daquilo e antigamente o segundo lugar também garantia nos últimos anos não é? o segundo lugar garantia no Matos Altéri o segundo lugar até podia ser repescado e estava tudo bem também agora se és primeiro fazes um campeonato o domínio sem derrotas o brito só com uma derrota no campeonato inteiro e chegar ao fim imagina que um jogo corre mal o primeiro jogo corre mal ou o brito ou o domínio sim ou uma série de lesões ou Covid o que quer que seja não é? que haja assim um fortúnio de alguma forma de alguma forma e fica uma equipa que fez um campeonato espetacular de fora acho que isso não faz muito sentido acho que não é nada justo a uma série não havia hipótese que primeiro subia e depois se o segundo fosse repescado estava tudo bem se não fosse as regras eram aquelas agora ninguém sabe muito bem as regras neste momento mesmo no CNS vemos que o campeonato está mal estruturado onde agora a equipa está a lutar para não descer a divisão que acabaram a primeira fase em terceiro lugar estão sujeitos a descer não se sabe quantas descem depois não se sabe quantas sobem e isto aqui acho que também não é muito bom está muito em definição não é? está muito em definição imagino que no CNS partiram para esta fase sem saber se os pontos dividiam se começavam do zero acho que não faz muito sentido acho que agora também com a pandemia também está muito mais calma e acaba por que cada vez conseguirem ser organizadas de uma forma mais lógica pelo menos porque assim não faz muito sentido realmente não faz muito sentido vocês no Marinhas tiveram como é que foi vivida a pandemia? tiveram casos, situações? houve algum período mais difícil no Carioca? houve um período em que nós tivemos o plantel todo com Covid mas caiu tudo naquelas duas semanas e correu tudo bem ficamos com o plantel praticamente limpo equipa técnica jogadores apanharam todos na mesma altura e não afetou não afetou grande coisa o nosso trabalho o nosso rendimento isso aí não tivemos muitas formas de queixa só já falar numa perspectiva mais alargada a pandemia chegou há dois anos o Marinhas começou este projeto há quatro o Marinhas em termos de clube eu acho que não sentiu muito a pandemia sentiu-se em termos de competição mas a nível estrutural não sentes muito porque o projeto era sempre na formação o Marinhas consegue aproveitar muitos jogadores da formação a parte financeira aí também baixa logo consideravelmente e o clube consegue se organizar até porque porque foram anos difíceis mesmo para as direções sobretudo para as direções mesmo assim o clube que tinha algumas dificuldades conseguiu-se reorganizar nas últimas leisões que é uma direção também a nível financeiro e a nível estrutural mesmo com a pandemia o clube conseguiu alguma estabilidade eu acho acho que essa estabilidade também parte um bocadinho da equipa a cena às vezes o trabalho é muito assim mas acho que a estabilidade no clube muitas vezes olha-se para os sénios como como a equipa que recebe mais dinheiro e os patrocinadores vão para os sénios e não sei quem vai para os sénios e eles ganham dinheiro mas depois também há um retorno que eu acho que não é não é olhado porque se há sócios é porque os sénios existem se não existem sénios que ainda não existem tão só se os patrocinadores existem porque há porque há sénios ao domingo nós temos 400 pessoas 300, 400 pessoas a ver o jogo a habiliteira a errar graças aos sénios e há um retorno que eu acho que não é muito olhado e que às vezes faz um bocado confusão se olhar para as equipas sénios como a equipa que anda ali a consumir dinheiro do jogador clube mas eu acho que também há algum tipo de retorno é importante olhar para o outro lado sim é importante olhar porque nós no Marinhas por exemplo o orçamento é muito baixo acho que só para o orçamento ser tão baixo já estamos a ajudar financeiramente o clube cada um individualmente vai dar uma parte para este sucesso também financeiro do clube porque depois quando tens uma boa campanha no campeonato é mais fácil abordar os patrocinadores também se vais a perder mas bater à porta e eles há mais resistência acho eu os próprios sócios a pagar cotas acho que é mais fácil e nós temos conseguido e vocês têm sempre também muitos adeptos é um dos clubes que tem essa particularidade o Marinhas carioca sim mesmo quando vamos jogar fora vamos ter muita gente e eu em casa não acredito até que somos que tem mais gente mas não deve andar muito longe disso porque nós temos sempre mas devem ser devem ser dos que têm mesmo mais mais pessoas nas bancadas porque lá está o projeto em que nós estamos muitos jogadores da freguesia muitos jogadores do concelho depois os familiares vão ver os amigos vão ver e acaba por ser uma bola de neve os resultados aparecem e depois acaba por ter acho que nós já há volta de 300 400 pessoas em todos os jogos olhando olhando ao cenário distrital é um número excelente não é? é excelente é excelente e dá outra motivação também a quem está a jogar mesmo a mim como treinador eu gosto de ver as pessoas as pessoas no estádio e gosto também de sentir agora que tenho sentido nós quando vamos no fim agradecer a quem vem ver sentir que as pessoas até ficam mais um bocadinho no fim do jogo para agradecer aos jogadores à espera há uma união entre os adeptos e a equipa também os sócios muito contentes com a equipa que temos com os resultados sente-se ali uma simbiose boa entre toda a gente e pronto e fica mais fácil andar no futebol assim também alguma mensagem para eles Carioca aproveitando este fórum para os adeptos? sim sim os adeptos que continuem a apoiar o Marinho as Marinhas sempre foi um clube muito bairrista digamos em que as pessoas apoiam são exigentes também mas apoiam muito e acompanham muito e só têm que continuar a apoiar acompanhar e nós no que nos compete a nós porque nós muitas vezes falamos isso também também nós jogamos por quem nos vai ver jogamos por quem nos ajuda por quem nos apoia e também merecem ir para casa ao domingo depois de uma semana de trabalho se calhar estão à espera daquele domingo à tarde para ir ver aquele jogo e se nós ganhamos é mais uma alegria que eles levam para casa e nós também muitas vezes falamos sobre isso e acho que no tempo da pandemia sentiu-se isso e eu tenho um exemplo eu fui uma avó de gasóleo e estava lá um senhor que eu até nem conhecia mas que era adeptos do Marinho e depois não se podia ver jogos ele começou a me avisar que falta que eu sinto no domingo e uma pessoa não tem muita noção destas coisas as pessoas passam uma semana de trabalho à espera se calhar que venham aquelas duas horitas de vingar à tarde para ir ver o jogo descomprimir também de alguma forma do ritmo da semana e voltar de vez em quando que também faz parte e uma pessoa também tem que levar com essas coisas com essas descargas essas frustrações de vez em quando mas se nós pudermos contribuir com uma vitória acredito que as pessoas vão mais cruzadas para casa a semana a seguir se cada corra melhor que me corra dos jogadores que me corra dos treinadores e nós também felizmente este ano conseguimos dar muitas alegrias e acho que está toda a gente satisfeita com o campeonato que nós fizemos independentemente da última jornada se acabamos em segunda ou não acho que as pessoas já estão satisfeitas por aquilo que fizemos e até porque acabam por ser uma grande família não é? tudo junto não é? Eu costumo dizer agora nos últimos tempos nós temos visto que o futebol tem virado um bocadinho para a parte mais empresarial e mesmo o próprio Marinhas está-se a tornar um clube empresa em que a gestão é muito rigorosa e bem eu acho que e bem só que depois perdem-se algumas coisas que eu acho que não se deviam perder a nível distrital porque os clubes são famílias não são empresas e eles se tornarem muito eles se virarem muito ao lado empresarial acaba por se perder se calhar algumas coisas que são tradicionais que são de família que perde-se ali um bocadinho de ligação em algumas coisas mas são ideias minhas que depois e eu não me consigo identificar muito bem porque acho que vai-se perdendo aos poucos esta ligação que se tem porque antigamente pelo menos quando eu jogava nós sentimos que ganhava-se mais dinheiro havia mais dinheiro mas também havia mais convívios havia mais proximidade agora é um bocado diferente eu sei que os clubes passam dificuldades é mais difícil arranjar verbas para coisas extra com moderações ou gratificações mas às vezes também faz falta porque os lucros passarem postos de alguns incentivos extra não estou a falar monetários mas de alguns convívios de vez em quando sei que muitos clubes ainda se mantêm assim eu no Marinhas acho que perdemos um bocadinho isso a pandemia também não ajudou fez com que as pessoas se afastassem todas um pouco de alguma forma se isolasse sim a ver se agora também tudo retoma de alguma forma a normalidade não é? Tudo está bem Alguma mensagem Carioca também estamos nesta reta final do nosso fórum alguma mensagem para pôr aos jogadores para a equipa? Eu os meus jogadores eu só tenho a agradecer porque eu não tenho palavras para 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 justificar aquilo que eu sinto em termos daquilo que eles dão ao clube que eles me dão a mim que eles dão a eles próprios eu sinto-me mesmo orgulhoso por treinar esta equipa porque tenho uma equipa não só de bons jogadores mas de bons homens bons meninos que nós estamos também a tentar formar não só no futebol mas também como homens alguns princípios que passamos e eu não tenho mesmo palavras para agradecer e eu até fico um bocado comovido ainda ontem na palestra fico comovido acho que até influenciou um bocado era o último jogo em casa e acho que até influenciou negativamente a parte emocional dos meus jogadores porque fui um bocado emotivo em demasia emotivo em demasia se calhar em demasia porque falei muito sobre o que eles nos dão sobre o que os meus adjuntos nos dão muitas vezes passa um bocado à parte o que as pessoas estão ali à nossa volta nós esquecemos um bocadinho daquilo que ela nos dá também os meus adjuntos estão comigo desde sempre e quase nunca falamos deles estamos sempre ali um bocadinho ao lado e são parte fundamental também para nós podermos seguir fortes como seguimos olha-se muito para o Carioca mas eu acho que eu não trabalho sozinho e ontem falei um bocadinho sobre isso os diretores que nos acompanham o fisioterapeuta e a minha voluntade para a parte emocional que acho que me favoreceu muito a equipa também porque eu senti que eles também ficaram um bocado abalados durante a palestra e os jogadores que são os jogadores eu vou estar sempre pelo menos uma coisa vou ser sempre com eles vou ser sempre grato grato por tudo que eles me deram a mim por tudo que eles darão a Marinhas se mais ninguém se lembrar eu vou-me sempre lembrar de tudo aquilo que eles nos têm dado a mim e ao Marinhas porque se ninguém se lembrar eu vou-me lembrar o que é que eles fizeram durante esses quatro anos pelo futebol como Marinhas e aquilo que conseguiram quando 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 nós começámos ninguém olhava para nós desta forma olhava-se com desconfiança com descrença e eu sinto muitas vezes mesmo este ano quando peguei não é fácil chegar e estar olhado como a principal candidata à descida as pessoas terem esse tipo de sentimento em relação à tua equipa e eu vou-te ser sincero alimento-me muito disso alimento-me muito de de quem não acredita de quem não acredita porque eu acredito e quando eu acredito eu vou em frente e custa-me muitas vezes ouvir tipo que eu precisava de contratar cinco, seis, sete jogadores já mais conceituados do Pro Nacional para conseguir que se não ia descer fácil vou queimar a minha carreira como treinador e esses momentos não são assim muito agradáveis de ouvir no início só que eu sabia naquilo que me tinha metido agora parece fácil eu estar aqui a falar porque estamos a lutar pelo segundo lugar mas há muita gente que eu comportei no início da época e já perspectivava nós andámos lá em cima e só é possível porque eu sabia que tinha jogadores com muita qualidade e homens homens de verdade homens de verdade e meninos que vão ser homens também foi mais por aí e aí tem sido esse o segredo e também mérito para vocês equipa técnica não é? por todo este este percurso e esta caminhada até porque vocês têm esse papel determinante na formação não só dos jovens enquanto jovem mas enquanto atleta enquanto jovem enquanto homem esse papel decisivo carioca nós tentámos sempre passar esses valores também porque antes de vir o jogador tem que vir sempre o homem e nós temos que formar sempre primeiro o homem e depois o jogador porque depois tudo fica mais fácil tudo fica mais fácil embora que o Marinhas enquanto instituição formadora também tem esse tipo de preocupação mesmo a nível de formação há essa preocupação com os atletas desde mais novidos de 4 anos até aos júniores há essa preocupação da vertente social de cidadão de ser humano poder ajudar também na educação um bocadinho também não temos que educá-los mas temos que ajudar a educá-los e o Marinhas isso é um clube que também tem alguns valores bem definidos e que não é por acaso que estes milhos chegam aos ténios e depois também tem este tipo de comportamento em que eu não tenho razão de queixa são milhos impecáveis são milhos educados empenhados e tudo fica mais fácil Claro e são ingredientes que todos juntos explicam este sucesso Obrigada Carioca por esta presença neste Fórum de Esportes tivemos então a conversa com o treinador do futebol clube Marinhas que luta pelo segundo lugar da Série A da Pro Nacional já sabe este próximo fim de semana é a última jornada do campeonato o Marinhas está no segundo lugar tem 46 pontos em igualdade pontual com o Santa Maria vai jogar a casa do Porto Avo para lutar então e para cimentar esse segundo lugar de destaque nesta Pro Nacional uma equipa jovem que está a dar cartas no futebol distrital Obrigada Carioca nós já sabe voltamos na próxima semana para olharmos o desporto na região até dar boa semana e bons resultados desportivos este programa geral arroba aquafit.pt obrigado pela confiança o aquafit deseja-te uma Páscoa feliz Fórum Desporto o momento de entrevista sobre as instituições as individualidades e os eventos ligados ao desporto na Antena Minho à segunda-feira depois das 7 de tarde para ver e ouvir também no Facebook e em podcast em antenaminho.pt este programa é